Fala galera do canal, beleza? Alinhados Gamers novamente com vocês E galera, começou um mega saudão no Xbox Acredito eu que seja o saudão do dia das crianças aí, né? Que tá chegando agora dia 12 Então a Microsoft disponibilizou um monte de jogo A um preço bem bacana E as ofertas do vídeo de hoje vão até o dia 16 de outubro de 2023 E nós temos jogos de Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X e S, beleza? Os jogos de Xbox 360, você que tá no Xbox 360 Não esquece de entrar aí na loja do Xbox E comprar aí pelo 360 Pra garantir que realmente esse jogo esteja disponível pra você em promoção Porque tem algumas promoções que são duplicadas Sim, as versões às vezes retrocompatíveis que estão na loja do Xbox One Muitas vezes se você comprar você não consegue acessar no seu 360 Não sei se é um bug, não sei qual que é o problema Mas saibam que o Xbox 360 vai fechar a sua loja agora no meio de 2024 Então você tem que aproveitar todas as ofertas dos jogos que você tá interessado o quanto antes, beleza? Fica a dica pra vocês aí do nosso precioso, nosso querido Xbox 360 Agora galera, a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos que estão em promoção Sem uma análise muito aprofundada pro vídeo não ficar gigante Porque tem muito jogo em oferta Mas nós vamos falar de jogos de Xbox One Na sequência Series X e S E na sequência Xbox 360 Então vem comigo começando com jogos de Xbox One aqui Nós temos aqui pra começar o 112 Seed, né? Por R$5,53 Esse jogo é um jogo bom pra gamerscore, beleza? Temos também o Nine Monkeys of Shaolin com um bundle Com três jogos aí, né? Por R$32,25 pra quem é assinante Xbox Game Pass Seja o Game Pass Ultimate ou o Game Pass Core Ou seja, a galera que tem aí a assinatura Gold, beleza? E aí estão os três jogos, ó Nine of Shaolin O Ashy of Gods Redemption e o Redeemer, tá? Três jogos por R$32,25 pra quem é assinante Temos o A Memor Blue Custando R$20,96 Um jogo com uma historinha interessante, bacaninha Não é um super jogo Mas é um bom jogo aí pra você fazer gamerscore também E é um jogo legal pra se refletir da Anapurna, tá, pessoal? Quem já conhece o padrão da Anapurna Sabe mais ou menos o que esperar ali do jogo Temos o Agents of Mayhem Total Mayhem Bundle Que é o jogo mais as DLCs por R$5,90 Temos o All-Star Fruit Racing Pra criançada jogar e se divertir aí Com o joguinho de kart de frutinhas ali Cada carro representa uma fruta É bem legal R$6,99 aí pra criançada jogar Temos o Ancestor Que é um jogo que tá custando R$32,72 Esse eu não conheço Esse eu não joguei, ok? Temos o Asterigos Com os Cursos of the Stars Custando R$71,47 aí em promoção Temos também o Asterigos aqui Uma versão Deluxe Edition Que tá custando R$100,47 com Game Pass Você precisa ser assinante Game Pass Ultimate Ou Core Pra você poder acessar essa promoção E nesse pacote vem o jogo base Mais a sua DLC Que também está em promoção Pra quem já tem o jogo base aí Comprar por R$28,89 Beleza? Temos aqui o Atomic Heart Galera Custando R$244,96 Beleza, pessoal? Já tá um pouquinho salgado o preço Dá pra baixar um pouquinho mais aí Pra galera comprar Mas tá no Game Pass Quem quiser jogar por lá Não precisa comprar Temos o Bioshock Remastered Lembrando A trilogia Bioshock Conta aí com o Bioshock The Collection Que dessa vez não está em promoção Mas geralmente entra em promoção Por R$41,00 R$40 e poucos reais Se você quer comprar a trilogia Bioshock Talvez compense mais esperar Essa promoção Esse jogo aqui Entrar em promoção Beleza? Caso você queira comprá-los individualmente Bioshock 1 Remastered Tá custando R$33,40 O Bioshock 2 Remastered Tá custando R$20,87 E o Bioshock Infinity Que é o 3, né? Dessa coleção Tá custando R$33,40 Beleza, pessoal? São jogos muito bons Pra quem gosta de jogo de tiro Em primeira pessoa E tem muita coisa bacana De mundo, né? O jogo retrata o mundo dele O universo dele De forma muito legal Temos aqui também O Battletoads Por R$24,98 Tá no Game Pass Mas é um excelente jogo De build-up Luta e plataforma É um jogo que mescla Vários estilos diferentes De conteúdos, né? Apesar de ser um beat'em up E é um jogo legal Até pra jogar com a criançada Eu joguei com os meus filhos No modo easy, tá? Recomendo vocês jogarem lá No modo girino Pra jogar com criança Que fica mais fácil E é bem gostoso Bem divertido Vocês vão dar muita risada Tanto com a animação Quanto também com o jogo em si Que é bastante divertido Temos o Capcom Beat'em up bundle Aqui já é pras criancinhas Mais velhas, né? E as criancinhas de 40 e poucos anos 30 e poucos anos Que vivenciaram a época Dos fliperamas Ou a época lá Do Super Nintendo 32 reais e 7 centavos Você tem uma coletânea De jogos incríveis, cara Aqui, ó Entre eles Vocês tem o grandioso Capitão Comando Lá do Super Nintendo Então Sim, galera Eu recomendo demais Esse pacote Já fiz o 100% E recomendo aí Pra crianças Maiores de 30 anos Aí, beleza? Temos aqui O Cat Quest 2 Por 18 reais e 13 centavos Eu particularmente amei Também joguei com os meus filhos Como é dia das crianças Aí chegando, galera Experimenta jogar alguma coisa Com seu filho É muito legal Muito divertido Pegar um joguinho Mais do universo deles Que eles vão interagir Que eles vão rir Que eles vão brincar com você É muito gostoso De vez em quando Quando eu posso Eu jogo com os meus filhos também E recomendo muito É muito legal Jogar com a criançada, beleza? Caterpillar, galera É um jogo pra Gamerscore, tá? Ou, né? Enfim Tem quem goste Mas eu só jogo Esse tipo de jogo Pra Gamerscore 10 reais e 14 Em promoção Temos o Cell Damage Esse aqui já é um Corrida Maluca Né? Quem assistiu o desenho lá, né? Corrida Maluca Caras, é bem legalzinho Bem bacaninha É simplesinho, tá? Mas é muito legalzinho Recomendo 4,57 Tá um pressão aí Pode pegar Que você vai curtir Se eu não me engano Esse aqui dá pra jogar de 2 também Né? Local e tal Cuphead Aqui já é pras crianças Que gostam de passar raiva, né? As crianças que gostam aí De se desafiar Vamos assim dizer, né? Um jogo bem legal Um jogo bem bacana Uma das minhas frustrações Na vida gamer É não ter conseguido Zerar Cuphead Não consegui Falhei miseravelmente Não passei de segundo mundo Mas tá em promoção Pra você que quer Tentar a sorte E passar raiva Ou se divertir Se desafiando Beleza? R$55,17 Temos o Darksiders 3 Custando R$59,99 Um jogo que Aqui na verdade Não é um jogo só, tá? Essa aqui é uma versão Blades and Whip Edition Que vem com O Darksiders Warmaster Edition 1 O Darksiders Definitive Edition 2, né? E o Darksiders 3 E todas as duas DLCs dele, tá? Então você tem A trilogia Darksiders Que é fantástica Pra quem gosta de jogo Hacking Slash Tá? Uma pegada Com uma dinâmica Muito legal E você tem aí então Uma trilogia completinha Pra você nesse pacote Por meros R$59,99 Temos aqui também, galera Por falar em jogos Das antigas Lá da época do Xbox 360 Dois remasters Importantíssimos Na minha opinião Pelo menos Eu amo Dead Island Dead Island 1 E Dead Island Riptide Que seria uma Sequência direta Mas não é um 2 Seria um paralelo Entre o 1 e o 2 Vamos assim dizer Tá custando R$5,85 Cada um Eu recomendo Tá num preço muito bom Só que você precisa Ser assinante Do Game Pass Core Ou Game Pass Ultimate Porque vem a Gold E só quem tem Assinatura Gold É que pode comprar Por esse preço Nós temos aqui Pra também Quem é Gold O Dead Island 2 Esse é novo Lançamento Aí chegou a pouco tempo Jogão Tá rodando muito bem No Xbox Series S Eu fiz vídeo Mostrando pra vocês Aqui Como é que funciona Tal jogo Como o jogo Tá rodando legal No Series S R$293,30 Aí a versão Deluxe Do jogo Ok pessoal Temos aqui também O Deus X Custando R$16,05 Tá no precinho Tá na hora de aproveitar Galera Só vai Temos o Devil May Cry 5 Mais version É a versão aqui Do Xbox One Se eu não tô enganado Ele tanto pode ser Produzido no One Quanto no Series X e S Mas tem uma versão Do Devil May Cry Que nós vamos falar Aqui mais no final do vídeo Onde É só pra Xbox Series Essa aqui roda Nos dois Essa versão aqui Não é a versão definitiva Mas ela vem com Uma DLC De se lambuzar De se lambuzar De Devil May Cry É o que não falta Por um preço tão acessível Dá pra comprar E nesse pacote Eu particularmente gosto bastante Dessa versão aqui Aliás Foi a única versão De Devil May Cry Que eu zerei Na vida Eu nunca zerei Outro Devil May Cry A não ser esse aqui Ok Lá no 360 Eu zerei na época Essa versão É uma versão remasterizada Tá pessoal Isso aqui O DCDMC Ele lançou lá na época Do Playstation 3 E Xbox 360 E foi remasterizada Essa versão aí Temos o Dragon Ball Z Kakarot O Kakaroto No caso Enfim Tá em promoção Essa versão base Por R$74,97 Mas tem também A edição Deluxe Que tá custando R$113,72 Galera Posso estar enganado Mas a edição Deluxe Vem com bastante Conteúdo importante Também Então dá uma olhadinha Porque tem a edição Lendária Que deve vir ainda Com mais coisa Então Dá uma olhadinha Na loja Ver qual versão Vale mais a pena Sempre O conselho Sempre leia uma descrição Aqui O que vem no jogo Sempre vai estar escrito aqui Ou aqui Quando você vai comparar As edições Mostra que complemento tem Tá vendo Isso tem lá na loja Do Xbox também Se você estiver direto Pelo Xbox Não só pelo site Ok pessoal Então vai fundo aí Pra quem gosta Do Dragon Ball Tá bom Temos o Dragon's Dogma Dark Horizon Custando R$23,50 Um jogo fenomenal Pra quem gosta De RPG de ação Não tem legendas Em português Pra você colocar O console em espanhol E usufruir Do idioma espanhol Que pra mim É melhor do que o inglês Eu consigo entender melhor Então Dá aí Mas por R$23,50 Tá uma pressão E é um jogo Que pra quem gosta De montar build E tal Gosta de um bom RPG Acho que vai gostar bastante É muito bom Beleza Temos o Far Cry Gold Edition Custando R$103,11 E a Deluxe Edition Custando R$84,98 Então Se você tiver Meio sem grana Aliás Eu só tenho R$85,00 Na conta Meu amigo O que você tem De R$85,00 De Far Cry 6 Tá aqui A versão de Deluxe Pode pegar Que tá num preço bacana E é um jogo legal Eu considero legal Inclusive Esse jogo já ficou Mais barato Tá pessoal De vez em quando A Ubisoft Disponibiliza Uma promoção Exclusiva Pra você Então dá uma olhadinha No seu console Aí na loja Do Xbox Se não tem Essa oferta Pra você Que de repente Você pode pegar Esse jogo Até por Sei lá R$50,00 Já pensou? Vale muito a pena Na minha opinião Beleza? Temos o Gears Coleção Tripla Nesse aqui Você vai pagar R$101,00 E vai levar O Gears 5 Que tá em promoção Por R$59,70 A Hive Buster Que é um complemento Sensacional Com uma campanha extra Pro Gears 5 Precisa do Gears 5 Pra ter isso aqui Tá pessoal? Pra rodar isso aqui Mas ela tá custando Só ela R$49,50 E temos o Gears Gears Tactics Os 3 você vai levar Por R$101,97 Tem o Gears Tactics Somente Se você quiser comprar Só ele Por R$65,67 E a edição Gears 5 O jogo do ano Também tá R$82,17 Caso você não queira O Gears Tactics Junto Beleza? Enfim Mas eu acho Que vale a pena Essa coleção Tripla Na minha opinião Temos aqui O Raids É um jogo Que não é pra mim É um jogo Que tem uma dinâmica De gameplay Muito bacana Mas é um jogo Que tem uma coisa Que eu não gosto Que é o elemento Ficar morrendo E voltando do início Morrendo E voltando do início Eu não curto jogos assim Mas eu achei Esse jogo aqui Espetacular Achei um jogo Muito bom Eu ganhei ele Da desenvolvedora Lá no Play 4 Se eu não estou enganado Acho que foi lá mesmo E galera O jogo é bacana O jogo é legal Muito bacana Só que é aquela coisa Ele é roguelike Fica morrendo Fica voltando Fica morrendo Fica voltando Pra quem não gosta Passa longe Quem gosta Vai fundo Que tá um preço Legal 58 E 33 Temos o Hellblade Sendo essa que faz Custando 8 reais E 85 Meus amigos Dá até vontade De comprar de novo Dá até vontade De comprar de novo Eu já tenho Esse jogo aqui Eu já tenho Esse jogo Na minha outra conta Tá um preço legal É um preço bacana Vale a pena Temos o Hitman World of Assassination Custando 129 reais 97 Não sei Esse aqui é um pacote Que vem com Com o jogo Mas Aqui Olha Vem com o jogo Vem com tudo aí Galera Enfim Hitman 3 E todas as DLCs dele É só isso Não vem com outros Hitman Apesar do nome Sugerir que Vai ter um mundo De De Hitman Cheio de jogos É só É só o 3 Com as suas DLCs Pelo que eu tô vendo aqui Beleza 129 reais 97 Eu achei que viesse Outros conteúdos Horizon Chase Turbo Aí galera 14 reais 71 centavos Um jogo Numa pegada Mais clássica Pra quem gosta Dos jogos lá Do Top Gear Ele lembra bastante Também lá Do Super Nintendo Temos o Jojo Bizarre Aí Nós temos Duas versões Em promoção Uma delas É essa Que é a edição Deluxe Tá custando 149 reais E 95 E nessa versão Aqui Você tem acesso Ao jogo básico Que só ele tá 183 Com Game Pass Né E ainda Algumas DLCs aqui Inclusive o Season Pass Né Se tem o Season Pass Tem muito conteúdo importante E você tem também Em promoção O Jojo Bizarre Aí Por 363 reais 92 Pra quem é Game Pass Aí Core Ultimate Né E aí é uma versão Ultimate Do jogo Então deve vir Uma porrada De conteúdo extra Beleza Temos o Jurassic World Evolution Por 24 reais E 75 Centavos Né Esse aqui Eu peguei Se eu não me engano Na Gold Temos também O Jurassic World Evolution 2 Custando 83 E 73 Pra quem gosta De construir Parque de dinossauros Aí Pode ser uma ótima opção Temos o Cow de Kangaroo Né Que é um Bundle Aí Que tem É Custando 73 reais E 10 centavos Tem todo o conteúdo Do jogo Do Cow de Kangaroo Né Enfim O jogo parece ser legalzinho Eu vi alguma coisinha ali na loja do Xbox Achei bacana Né Mas não sei Porque esse eu não joguei Tá Temos o Lara Croft E o Templo De Osiris Custando 14 reais 85 Joguei também Pelo Pelos Games with Gold Tá galera Muito legal Muito bacana Eu já pensei até em comprar pra mim Esse jogo Sabe Porque eu achei ele muito legal É Aqui não mostra exatamente O que ele vem Acho que aqui só vem o jogo Base Tem só o jogo base Por 14 reais 85 Mas tem uma outra versão Que não está em promoção Dessa vez Que vem com o pacote Season Pass ali Contendo vários conteúdos Extras pro jogo Eu recomendo bastante Esse jogo Principalmente pra jogar em coop É bem legalzinho Viu mano Temos aqui o Mega Man Legacy Collection 1 e 2 Combo Pack Custando 66 reais E 88 Esse pacote E tem aqui O Mega Man 30º Aniversário Né Por 130 reais 93 Os jogos do Mega Man Todos estão em ofertas Podem olhar aí Na loja do Xbox Vocês vão ver E se você tem interesse Em comprar mais alguma coisa Além desses dois Que eu mostrei aqui Vai fundo Que na loja do Xbox Tá tudo em oferta Temos também o Might Number Nine Custando 14 reais 85 centavos O sucessor espiritual aí Né Do Mega Man Enfim Tá 14,85 Pra quem gosta Talvez valha a pena The Gardens Between Custando 19 reais 70 Um joguinho de puzzle Bem legal Gostei Eu joguei ele Curti bastante Tá Mas é um jogo simples Não vai esperando lá Grande coisa Mas é legalzinho Dá pra se divertir com ele Temos aqui também O jogo Gamesmasher Jogo mais barato Do nosso vídeo Custando 2 reais 62 Eu comprei isso daqui E vou falar bem a verdade Pra vocês Galera O jogo não é lá Aquelas coisas não Tá Dá pra pegar um 1000 Gzinho fácil Mas nem pra isso Eu usei o jogo ainda Nem pra pegar Gamerscore Me interessou realmente Na dinâmica dele Não me agradou muito não Mas de repente Você é mais alucinado Por Gamerscore Do que eu De repente Vale a pena Por 2,62 Até porque é um precinho Muito barato né Até pra ajudar a desenvolvedora A gente pode muitas vezes comprar Enfim Tá aí a minha visão Sobre o jogo Temos o GTA Trilogy Definitive Edition Por 149,95 Com os 3 jogos GTA 3 San Andreas E Vice City Aí pra vocês Por 149,95 Temos o The Dark Pictures Anthology Custando 99,75 reais Eu sou apaixonado Por essa franquia Dark Pictures Anthology Galera Eu tive o prazer De conhecer Ano passado Joguei 2 Dos 4 jogos Dessa franquia Amei os 2 E tem um terceiro Que eu ainda quero jogar Não joguei ainda Por falta de tempo Mas vou jogar Quero jogar Essa franquia inteira Porque é sensacional Gosta de jogo De escolha Ali De point and click Onde você tem que fazer Escolhas Decisões De terror Deixar o personagem O desafio do jogo É deixar todos os personagens Vivos Quer passar por isso Quer experimentar Escolhas diferentes Pra ver resultados Diferentes Cara Vale muito a pena Essa franquia Na minha opinião Embora eu não tenha Jogado ainda esse Que é o último Da franquia Desse primeiro pacote Que eles fizeram Season Season 1 Vem com 4 jogos E provavelmente Eles não estão desenvolvendo Acredito eu Uma segunda season Só que assim Não precisa jogar o 1 Pra jogar o 2 Não Cada um é uma história Diferente E cada um tem uma dinâmica Legal e diferente Também pra você Não cair na mesmice Beleza? Recomendo demais 99,75 É um preço incrível Apesar De os outros Estarem um pouco mais baratos Em promoção Salt Park A fenda que é a bunda força Tá aí Por 39,98 O jogo do Salt Park Pra quem curte aí Parece que é um RPG de turno Mas eu nunca joguei esse Tá galera Temos o Monster Boy Já ouvi falar muito bem Desse jogo Tá 37,73 Acredito que vale a pena Mas não joguei Snake Pass 11,43 Eu experimentei Achei muito desafiador Pra mim Você controla uma cobrinha Lá e tal E tem que fazer os puzzles 11,43 É um preço bacana O jogo é legal Enfim Mas eu não avancei muito não Trine Ultimate Collection Por R$57,48 Vem com 4 Trines Um, um, dois, o três, o quatro O Trine 4 Só ele Tá por R$32,48 Em promoção Galera A franquia Trine Ela é conhecida Por ser uma franquia Cheia de puzzle De quebra-cabeça Legal e divertido De fazer Com elementos de plataforma Sabe? Com aquela Tela 2D e meio Ali de lado e tal Se eu não me engano Não sei se todos Mas o 4 dá pra jogar Em co-op Acredito que todos Deem pra jogar em co-op Ali Sentadinho do lado Ali com a esposa Ou com as crianças Você pode jogar e se divertir Com a sua família Beleza? Acho que vale a pena Né? O jogo é muito legal E tá num preço Razoável 4 jogos 4 jogos Por R$57,48 Pra quem curte o gênero Já devia ter pegado Não era nem pra estar falando Não é verdade? Monster Hunter Rise Deluxe Edition Custando R$114,50 Vamos para o Moonlighter Complete Edition Joguei a versão base Só desse aqui Gostei bastante Tá bem legalzinho Tá R$13,49 Um jogo de RPG Com aquela dinâmica De Entrou numa dungeon Se você morrer Você perde tudo Então se você fugir dela Antes de morrer Caso você não esteja dando conta Você pode ir pra uma lojinha Onde você vai vender Seus recursos Se fortalecer E voltar lá E tentar Até conseguir passar É legalzinho Tá? É um dos poucos Roguelike que eu curto E esse tem progresso Se você passou Daquela dungeon Você vai pra próxima Inclusive eu zerei esse jogo Vale muito a pena Por R$13,49 Na minha opinião Essa aqui é a versão Completa Que acredito que venha Com DLC Né? Essa DLC aqui Mas eu não Eu não joguei Tá? A DLC em si Tá R$23,35 E o Moonlighter O Moonlighter Base Tá R$29,56 Beleza? Só um cuidado aí Pra você que é muito fanático Por Gamerscore Tem umas conquistinhas Meio quebradas aqui De R$22,00 E tal Então pode ser que tire Né? Sua Já prepara um joguinho aí Pra completar Ou se prepare Pra completar o jogo Faz os R$1000,00 Nele Que aí você não Não fica com Aquele Aquele pontinho No final ali Que muita gente Se incomoda Beleza? Temos aqui também Galera Um Mulaca Por R$4,10 Não tive tempo De jogar ainda Se eu não me engano A gente ganhou Esse aqui Nos Games If Gold Também Não tive tempo De experimentar Naruto Shippuden Ultimate Storm 2 Custando R$25,00 Meus amigos Só vai Temos o Ocean Horn Eu amo De paixão Esse jogo Eu não acredito Que esse jogo Tá custando R$7,62 Meus amigos R$7,62 Você curte Zelda Mais clássico? Você gosta? Então pode ir fundo Que isso aqui É um jogo excelente Eu fiz os 1000G nele Um jogo muito bacana Um jogo que tem até Pro celular Esse aqui também Né? Mas tem pros consoles E por esse preço Meu querido Não pegou ainda Temos o One Piece Burning Blood Gold Edition Por R$31,44 Temos o One Piece World Seeker Edição Deluxe Por R$36,80 Temos o Pit Pit Que é outro jogo Que nós vamos falar De Gamerscore aqui Ok? É um jogo fácil De fazer conquista Se eu não me engano Agora ele deve estar Com 2000G R$5,53 Acho que vale a pena Pra quem gosta De Gamerscore Power Rangers A edição de colecionador Tá R$56,22 E tem uma outra versão aqui Que é a Super Edição Por R$92,47 Beleza? Então são Duas versões Em promoção Do Power Rangers Temos o Ravenlock Que eu tenho até vídeo Aqui no canal dele R$69,33 Fiz o 100% Recomendo Mas né Ainda tá um pouquinho salgado Pode ser mais baratinho River Bond Esse tá no preço legal R$9,77 Pra jogar com a família É muito legal Muito divertido Ele é tipo Um million-upzinho Onde você sai dando porrada Tipo Minecraft O gráfico de Minecraft Mas com aquela tela De Diablo Assim de cima E aí você sai dando porrada Pegando Itens No mapa Como armas E destruindo os inimiguinhos Tem boss fight Tem tudo bonitinho É bem legalzinho o jogo Mas é legal pra jogar Com as crianças Com a família Joguei com os meus filhos A gente amou Beleza? Sozinho Pra gente que é adulto É um pouquinho entediante Mas com seus filhos Você vai dar muita risada Muita risada Jogando com alguém Pode ser com a namorada Com a esposa Com o amigo É mais divertidinho 9,77 Beleza? Temos aqui O Rogue Legacy Toda vez eu falo Que eu tenho que dar Uma chance pra esse jogo E eu não dei Não tive tempo Galera É muito jogo Produção Não tô dando conta 3 reais e 5 centavos Meus amigos Dá uma olhadinha Talvez valha a pena Experimentar O Rogue Legacy 2 Tá 64,71 Que diferença hein? Tá salgadinho Esse aqui hein? Mas dizem que são Dois jogos muito bons Temos o Roundguard Eu amo de paixão Esse jogo É um jogo galera De puzzle Com aquela pegada De você Acertar as bolinhas Deixa eu até abrir Uma imagem Essa aqui eu tenho Que mostrar pra vocês Você só acerta As bolinhas aqui E tal E aí você Tem elementos de RPG O seu personagem Você escolhe ele Entre 3 ou 4 personagens E você pode ir dando Um upgrade nele Durante o combate Conforme você vai avançando No jogo e tal É muito legal É muito bacana E eu já terminei Algumas vezes Esse jogo Já zinei algumas vezes R$29,98 Na minha opinião Vale a pena Roundguard É um jogo muito legal E eu recomendo sim Beleza? Pra quem gosta Desse tipo de jogo Temos aqui O Saints Row Galera Saints Row Aí o 1 Realmente O jogo Deu uma flopadinha Legal R$89,99 Um preço legal Pra um jogo Lançamento Não é um jogo ruim O que ele tem de ruim É o fato dele levar O nome Saints Row Porque Meio que deram uma Estragaram a história Essa que é a verdade Quiseram mudar A história do jogo Acabaram estragando Em termos de história Ele é um jogo terrível Mas em termos de gameplay É um jogo divertido Pra quem gosta De jogos clássicos Como GTA San Andreas GTA 3 E tal O jogo tem uma dinâmica Mais atual Mas com essa Lembra Ele remete A essa época Então acho que Pra quem gosta R$89,99 Vale a pena Já é um preço bacana Pra comprá-lo sim Mas se você for comprar Como fã de Saints Row Corre Foge Porque a história Disso aqui É terrível Quando você compara Com o Saints Row Já é ruim Por si só E quando se compara Com o Saints Row Você sente até Vergonha alheia Beleza? Temos aqui o Saints Row 4 Relacted E o Get Out Of Hell Por R$11,80 Você vai levar Dois jogos Que na verdade Um é jogo O outro é uma DLC Standalone Mas são muito legais Eu gosto Gente que não gosta De Saints Row 4 Eu gosto de Saints Row 4 Porque eu acho Justamente legal O fato deles Terem mudado Dado uma diferenciada Um pouco A franquia Era muito aquela coisa De gangue E tal Aqui os caras Ganharam poder Eles saíram Então na ausência De um Spider-Man Você não tem um Spider-Man Pra jogar Um Batman Alguma coisa de herói Você pode substituir Por Saints Row E dar muita risada Só que não é um jogo Pra criança Viu galera Isso aqui é só Pro papai jogar A criança não É um jogo Que tem algumas Se bem que Se bem que Hoje em dia A molecada Tá jogando de tudo Mas sei lá Eu não jogo Perto das crianças Tem algumas coisas Ali que eu acho Que são inapropriadas Mas é um jogo legal Um jogo bacana Recomendo sim Os dois jogos Beleza? Temos o Slime Rancher Por 10 reais E 25 centavos Meus queridos amigos Um preço bacana O jogo é legal Eu ganhei esse jogo Na Gold Experimentei na época Acho que eu zerei Não lembro Acho que eu terminei ele Galera Eu sei que eu avancei demais Eu não lembro se eu terminei Ou se eu só Joguei muito Mas eu lembro Que eu gostei muito Do jogo Você faz uma fazendinha De slime Tem que cuidar E tal Bem legal Bem divertidinho o jogo Não é todo mundo Que vai curtir não Não é todo mundo Vai curtir não Mas é legalzinho Stray galera 84 reais e 33 centavos Ainda acho que está Um pouquinho salgado O jogo tem um gráfico Muito bonito Só não é esse jogo todo Que falaram Meu Deus do céu O GOT Colocaram até no GOT Não é pra tanto Mas é um jogo bacaninha Um joguinho divertidinho A historinha dele Eu acho que é o ponto alto O final dele É bastante interessante Só que A dinâmica Pra chegar até o final Um pouquinho maçante Um pouquinho cansativo Pra um jogo tão curto Ele deixou muito a desejar Na gameplay em si Um jogo muito bonito Que tem ali Os elementos de puzzle Isso e aquilo Mas podia ter sido melhor 84, 33 centavos Ainda acho caro Mas pra quem estava esperando Uma promoção pra comprar Só vai Beleza? Temos o Stardew Valley Nunca joguei esse jogo Tá no Game Pass galera Tá custando aí 20 reais em promoção 20 reais e 30 Em promoção Temos o Synchro Red Hogs Bundle Que tá aí em promoção Por 16 reais e 47 E tem um outro bundle Ah mano Isso aqui é o seguinte Deixa eu explicar Isso aqui é jogo Pra Gamerscore Sabe aquele joguinho Pra você fazer 2, 3 mil De Gamerscore Fácil, easy Ali em poucos minutos Então Esse é o jogo Esses dois jogos São bem fáceis E você tem ainda O Greenbot Games Bundle Que parece São seis jogos Se eu não me engano Que também dão Muita conquista Então Os meus amigos Formadores de Gamerscore Vão ficar malucos Se ainda não tiverem jogado Claro Vão ficar malucos Isso aqui O restante Dos meros mortais Que não são tão ligados A Gamerscore Dá uma olhadinha Numa gameplay Porque Enfim São jogos Bem fraquinhos Ali É mais mesmo Pra fazer 1000G Temos o Tiff Galera Tiff é um jogo Onde você é um ladrão Olha que bacana R$5,85 É um jogo legal Eu achei legalzinho Só que eu nunca tive Tempo pra jogar E também Ele não tá na minha Prioridade ali Pra jogar Mas é um jogo Em primeira pessoa De stealth R$5,85 Beleza? Temos o Rackfest Complete Edition Por R$54,98 Esse jogo Vem com O jogo básico Só ele Em promoção Tá R$65,96 Então vale mais a pena Comprar a edição Completa Por R$54,00 E ele vem com Os dois season pairs Esse pacote Por esse preço De R$54,98 Eu gostei bastante Do Rackfest Tá galera Um jogo de corrida Bem interessante Principalmente Que ele é aquele jogo Onde você tem que Bater nos inimigos Quebrar os carros Deles e tal É bem legal Temos o Shuan Yuan Sword 7 Eu preciso voltar Pra esse jogo Mano Esse jogo é muito Da hora Tá R$73,98 Um preço bacana Gráfico muito bonito Jogo muito bonito É um jogo De uma desenvolvedora indie Que a gente não dava nada Inclusive Quando eu vi Que a Season Soft Season Soft Season Soft é famosa Por jogos fáceis de Gamerscore Quando eu vi esse jogo Na mão da Season Soft Eu falei Mano Isso aqui foi um avanço Gigantesco Na mão da Season Soft Que trabalho muito bom Que foi feito no jogo Né Um joguinho de RPG E tal Bem legal Pra quem curte jogos Mais no molde antigo Né De RPG Acho que vai curtir É Action RPG O jogo ali Tá pessoal Temos também O Yooka Leili Galera Por R$8,50 Esse aqui Acho que eu peguei Na Gold também E galera Acho que vale a pena Né Esse aqui Eu não cheguei a jogar Ainda não Mas R$8,50 Acho que vale a pena E agora Vamos falar de jogos De Xbox Series X Vocês viram Que tiveram bastante coisa Pra Xbox One Os jogos de Xbox One Que eu mostrei aqui Todos rodam no Series X E S Beleza Mas a partir de agora A gente vai falar de jogos De Series X Só rodam no Series X Ou se você tiver um Xbox One Com assinatura Game Pass Ultimate E esse jogo tiver no Game Pass Como é o caso aqui Você consegue jogar ali Pela Cloud Beleza Pela X Cloud Então nós temos aí A Playteam Requiem Né Que tá custando R$164,97 Né E é um jogo bacana Galera É um jogo legal Preciso terminar Não terminei ainda Só joguei ali o começo Pra fazer conteúdo aqui Pra vocês Das primeiras impressões E tal Gostei Um dia pretendo voltar Pra jogar pra valer Tá no meu backlog Temos o Dead Space Remake Que tá custando R$203,40 Né Eu também testei E mostrei aqui no canal Pra vocês Mas ainda não tive tempo De zerar E Dead Space Galera Tá lindo Tá muito legal Deu vontade de terminar ele Na época Mas eu tava com outros compromissos Outras coisas pra jogar Que eu dei prioridade Beleza O jogo de terror Digamos que não é minha prioridade máxima Não E o Dead Space Edição digital deluxe Por R$239,40 Nós temos aqui O Devil May Cry Special Edition Por R$68,99 Essa aqui é a versão Que eu falei pra vocês Lá no começo do vídeo Que o Devil May Cry Tinha uma versão exclusiva Aí pra series Né Que é essa aqui Special Edition Tá Nessa versão Você tem aqui É que não mostra aqui Não mostra Só vai mostrar aqui Na descrição Então Dá uma lidinha aí Rapidinho No que que tem aqui É isso que vem Tá De De novidade aí Pra essa versão Além das melhorias O jogo tá rodando melhor No Xbox Series X E S Tá Ali Se eu não me engano 60 quadros Eu tenho um vídeo aqui no canal Mostrando ele Também não terminei esse jogo Galera Porque não Não me pegou até o final Eu gostei do começo E tal Depois eu achei meio enjoativo Acabei dropando Quem sabe um dia eu volte Tá Temos aqui O Gold Simulator 3 Por 103 reais 96 centavos Eu morro de vontade De jogar esse jogo Porque eu gostei do 1 Né Engraçado que do 1 Os caras pularam por 3 Não teve 2 Né Mas enfim É Uma bagunça esses jogos Né E eu Queria jogar Mas Né cara Tá meio salgado o valor Enfim Ainda acho meio salgado Pro tipo Eu gosto Mas eu acho que esse tipo de jogo É muito pra jogar ali na zoeira Né Não é pra levar a sério Jogar a sério Enfim 103 reais 96 O pacote base Tenho aqui a Digital Downgrade Edition Vira até piada Né Os caras O jogo é tão bugado Tem tanta coisa interessante Engraçada Que eles já não colocam mais upgrade Né É Downgrade Edition 139 reais 71 Bem humorado Bem legal Parece ser esse jogo Beleza Temos aqui galera O Gotham Knights Deluxe Gotham Knights agora tá entrando em promoção todo dia Né Vamos falar a verdade 112 reais a versão Deluxe Aí Eu amo o Gotham Knights O Gotham Knights está versão base no Game Pass Então quem quiser jogar Só vai Temos o Oceanhorn 2 Galera Esse jogo aqui é muito da hora Esse jogo aqui Eu tenho vontade demais de jogar ele Eu tô jogando agora Cyberpunk Eu tô jogando o Assassin's Creed Mirage Eu tô jogando um monte de coisa ao mesmo tempo Não vai dar tempo de eu jogar agora o Oceanhorn Né Mas eu quero pegar esse aqui um dia pra jogar Tá em promoção né Talvez até Eu tô pensando se eu pego ele Que eu tô guardando um dinheiro justamente pra pegar ele Mas como eu tô jogando outras coisas De repente eu espero uma outra promoção Onde ele fique mais barato Tá 89 reais 96 Na minha opinião já vale o preço Embora eu não tenha jogado Mas de tudo que eu vi dele É um jogo bacana É um jogo que vale o investimento né Esse jogo ficou exclusivo lá do iPhone Né Por um bom tempo lá E agora que caiu a exclusividade Ele veio pros consoles E chegou no Xbox Tá rodando muito bem Diga-se de passagem Pelo que eu vi nas análises E tudo mais né Galera nós temos aqui o One Piece Odyssey também 149 reais e 95 O jogo tem um começo muito bom Depois ele vai ficando um pouco cansativo Acabei dropando Mas de repente se você é mais fã do que eu do gênero Talvez goste mais do que eu gostei E talvez valha esse investimento Beleza Temos o Slime Rancher 2 Que ainda está em prévia Eu já tenho esse jogo em mãos Não tive tempo de testá-lo ainda Tá 86 reais e 21 centavos Temos o Star Wars Jedi Survivor Galera Temos duas versões dele Essa versão base Tá custando 220 reais E a versão Deluxe Tá custando 324 reais e 35 centavos É outro jogo que eu sou louco Pra jogar também Em breve jogá-lo Temos aqui o The King of Fighters 15 Deluxe Edition Que tá custando 79 reais e 99 Pacote base E a edição Deluxe né Tá custando 113 reais e 75 Temos o... Agora falando de jogos de Xbox 360 Lembrando mais uma vez Eu sempre falo aqui nos vídeos A loja do Xbox 360 vai fechar O que você encontrar aí na loja Em promoção Que seja do seu agrado Que você tenha vontade Compre porque a loja vai fechar E você não conseguirá mais Aí no seu 360 comprar Os jogos retrocompatíveis Continuarão sendo vendidos em promoções Mas só rodarão no Xbox One Xbox Series Então depois que a loja fechar Já era Aproveite no seu 360 Enquanto ainda há tempo Beleza? 10 reais e 45 Escape Dead Island Eu gosto bastante também do jogo Embora seja um jogo simples Não é o melhor da franquia Tem uma pegada diferente dos outros Mas tá aí por 10 e 45 Na minha opinião vale a pena Azura's Wrath Custando 11 reais e 80 Esse jogo tem um final Que você só vai ver o final dele De verdade Se você comprar uma DLC Eu não sei qual das DLCs Tem esse final Mas tá tudo em oferta também As DLCs Eu acredito que Essas DLCs de episódio aqui É que tenham, né? Uma delas é que tem o final Qual? Não faço a mínima ideia Melhor comprar logo tudo Até porque vai sair do 360 também, né? Temos aqui, galera Do Xbox 360 O Bioshock 1, né? Que tá custando 15 reais e 60 Eu joguei Vale muito a pena, tá, pessoal? Essa versão do Xbox 360 também Temos aqui O Bioshock 2 do Xbox 360 Por 14 reais e 75 Um aviso, galera Alguns desses jogos Se você procurar na loja do Xbox 360 Não estão lá com o preço atualizado ainda Não sei se é um bug Ou se eles vão lançar essa promoção Somente pra Xbox One, beleza? Mas, enfim Só a versão retrocompatível Mas, enfim Aguardo um pouquinho Ou, né? Entre em contato com o suporte da Microsoft Porque tá estranho, né? Tá em promoção o jogo 360 Mas não tá lá no 360 Eu vi que alguns desses jogos Não estão em oferta lá pra vocês, tá? 14,75 aí Temos o Bioshock Infinity Por 53 reais e 70 A versão do Xbox 360 Vale muito a pena, na minha opinião Inclusive, o Bioshock Infinity No Xbox Series Eu testei Dá pra você colocar lá O modo 60 FPS Não sei se no 360 dá Pra colocar em 60 FPS E o Bioshock Infinity A versão do 360 Tem legendas em português Enquanto a versão do Xbox One Remasterizada Não tem, beleza? Temos aqui o Brothers in Arms Que tá custando 14,70 Lembrando Esses preços é pra quem é assinante Gold É pra quem tem assinatura Game Pass Core Ou Game Pass Ultimate, beleza? Temos aqui também Com esse mesmo sistema de assinatura O Banner Score na chip Que tá custando 29,40 Pra quem é assinante Temos o Dark Void Esse pra todo mundo Por 11,95 Temos o DuckTales Remastered, galera Por 7,50 Recomendo O jogo muito legal Temos aqui O Dungeons & Dragons Chronicles of Mystara Muito bom O jogo de beat'n'up Com RPG Bem legal Recomendo demais Pra quem gosta de jogos clássicos 6 reais Tá um preço incrível E nós temos também O Far Cry Classic Por 5,70 Pra quem é assinante Gold Temos o Flashback Por 5 reais Pra quem é assinante Gold Temos aqui o GTA 4 Que inclusive As DLCs dele Também estão em promoção Tá pessoal As duas DLCs de história dele Estão em oferta E só o jogo base Tá custando 27,65 reais Temos o Lost Planet Por 7,80 O primeiro Lost Planet O Lost Planet 2 35,80 E o Lost Planet 3 Por 11,80 Beleza? Então A franquia toda Em promoção Pra quem gosta Vale a pena Temos o Max Payne 3 Um excelente jogo Por 36,71 reais Temos aqui O MX Versus ATV Alive Por 24,75 Pra quem gosta De jogo de motocross Eu gostei bastante Zerei Fiz os 1000G Na época que eu ganhei Na Gold Lá ele E recomendo sim Mas não é todo mundo Que vai curtir Que é um jogo Um pouco ultrapassado Já né As mecânicas Que é um jogo antigo Beleza? Temos o MX Unleashed Por 14,75 Um jogo Do primeiro Xbox Não tem conquista Mas é um jogo Que tá rodando muito bem Aqui no Eu testei na época No Xbox One Né E gostei bastante Só que Bem simples Bem ultrapassado Tá pessoal? Temos aqui também O Splinter Cell Double Agent Custando 20,70 reais Né O jogo do Splinter Cell Né Esse aqui foi o único Que eu ainda não joguei Desses do Xbox 360 Né E tem uma versão dele Do primeiro Xbox Mas não tá em oferta agora Eu acho E essa versão Aqui tem conquista E essa não tem Beleza? 20,70 reais E temos o Rockstar Table Tennis Por 31,60 reais Pra quem é assinante Né Do Game Pass Core Ou Game Pass Ultimate Beleza? Galera O vídeo ficou enorme Mas ficou com todas as ofertas Principais ofertas Pra vocês Se você gostou Deixa um like Se inscreve no canal Compartilha o conteúdo Pra dar uma força Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou E falou